O Enfio tinha separado da Berenice, da mulher dele, que acabou casando com o João Baldo Ribeiro. Ele foi pra São Paulo numa tremenda fossa, e aí o fradinho cumprido, que é o Humberto, que foi que criou o Globo Rural, trabalhava na Globo, ele foi o verdadeiro frade que ele baseou. Era a babá do Enfio, quem segurou a barra do Enfio foi o Humberto e a mulher dele, que era médica. E o Enfio entrou numa fase, uma coisa que ele colocou, inclusive na peça, que falou assim, eu sempre fui soldado, mas nunca soube ser enfermeiro, então entrou numa fase de socializar mais ainda. E aí, quando ele sentiu que ele tinha saído da depressão por causa da Berenice, ele foi resolver o lugar do apartamento, que era muito barato, em Genotos, Ruita Colomir, ele já não sai de Minas, em Itacolomir, e paralela à Avenida Angélica, e ele era um apartamento enorme e barato. E o Enfio tinha hábitos franciscanos, e nós também. Então, tinha lá uns móveis de bambu, televisão, mas não tinha grandes coisas no apartamento, não. Aí, nós encontramos em Piracicaba, festival de Piracicaba, o Enfio falou comigo, olha, vamos pra São Paulo, porque vai acontecer tudo em São Paulo, o Rio já era. O Rio só consome, não cria mais nada, vai acontecer tudo em São Paulo, nas artes, na política, é aqui agora, vem pra cá agora. O Glauco já tinha conversado com ele antes, se não me engano em Piracicaba mesmo. assim, e acho que ele viu que o Glauco tinha influência dele. Não é que copiava, eu também tinha, o Laer também tinha. Então, o Enfio se identificou, acho que ele viu isso e chamou. E aí, começamos, isso foi em 79, se não me engano em agosto de 79. Eu vivi um momento ali, mas eu tive uma, sei lá, eu não me dava muito bem com o Enfio, por alguns motivos lá, então eu abandonei logo as entradas nesse apartamento, mas... Você perguntou durante um tempo, a gente fazia reuniões lá. A casa do Enfio, o Enfio colocou a casa como uma espécie de escritório geral, assim, do bunker. E ali reuníamos todos nós, não só o Nilson e o Glauco, que já eram residentes, mas nós, mais o Pechó, Faustinho, Paulo Caruso foi durante uma época. Lá era um trânsito incrível e quando começaram a chegar os exilados foi um negócio fascinante, cara. Tem que agradecer, porque olha, o Julião, Francisco Julião, duas vezes ficava hospedado lá. O Frei Magno, que foi exilado junto com o Frei Beto, quase cego, coitado. Ele tinha largado a batina, casou e tal, ficou lá. O Ricardo, o Ricardo Gontígio. Várias pessoas que chegavam do exílio ficavam lá. E o tempo todo, o Belchior, Gonzaguinha, Fernando Moraes, Frei Beto, Loyola Brandão. Estava sempre lá, entendeu? Então, no dia a dia, a Bruna, que namorou a Fio, a Elis, que ficava ligando, já tinha terminado, ficava ligando. Mas, assim, durante a semana toda nós convivíamos, os três, e era legal porque cada um levantava e tal, um bocadinho estava desenhando lá, aí você via o outro desenhar, cada um ia mostrar o que que fez pro outro, e muita gente, boca de Matilde, coi maldosa, fala assim como se a gente fosse, tipo, um assistente do Enfio, no sentido que tem os canternistas americanos. Não era isso, nós trabalhávamos cada um com o seu trabalho, um dava palpite no outro, a gente discutia, o Enfio implicava, ah, você tá desenhando isso com... Ele implicava comigo porque eu, o Laerte fez até um Piratas do Tietê sobre isso, só que ele botou ele no meu lugar, ele desenhando, e o fantasma do Enfio mexendo a mão dele. Ele provocava muito, se ele via que a gente não tava, ele virava e falava assim, olha, nós não viemos aqui, nós estamos aqui, não é pra televisão, não é pro cinema, não é pra... nós estamos aqui pra cada um, a sua, trabalhar, isso deixava bem claro. Eu também criava muito, chegava com, no mínimo, quatro, cinco charges toda semana. E o Glauco também era uma criatividade borbulhante, e a gente ficava louco pra ver mesmo, quer dizer, como leitor mesmo, o que o Glauco fez, entendeu? Ele ficou demorando no Enfio mais ou menos o tempo que ele quis, o Enfio dava indiretas, deixava o mapa, botava anúncio de alugos, não tinha jeito, ele foi quando ele quis, né? De certa forma, isso se repetia na Folha também, não foi você que contou que ele foi demitido várias vezes? Várias vezes, várias vezes. Ele fingia que não era. Ele fingia que não era com ele. Ele contava, quando você via, ele tava lá desenhando. Ele tava lá desenhando.